É isso aí rapaziada! Você quer ganhar esse banjinho aqui, zero bala, novinho, é só entrar diretamente no meu site. É a promoção Banjo da Marquês, juntamente com a minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br Esse aqui é o Banjo BM01, beleza? É isso mesmo, BM01. E é o seguinte, esse banjo pode ser seu, viu galera? Pra você tá ganhando esse banjo, tá concorrendo, é o seguinte, você tem que fazer o seguinte, gravar um vídeo de até um minuto e mandar um e-mail pra mim. Você vai postar esse vídeo no YouTube, dizendo por que quer ganhar o Banjo da Marquês e dizer o nome da minha loja virtual, dizer o seu nome e dizer a sua cidade. Dizer por que quer ganhar esse Banjo da Marquês aqui gratuitamente. Beleza galera? Aí você vai tá postando esse vídeo no YouTube e vai tá mandando o link do Banjo no meu e-mail, emersonbrasa.com.br ou então no meu outro e-mail, emersonbrasa.com.br Esse Banjo pode ser seu, hein? Até o dia 20 pra você tá postando esse vídeo aí, beleza? Valeu, um abraço.